Madeira da tua rocha Dá o gás, 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 dá o g O gás Olha o gás, olha o gás Biel Band, o moral de Baitaba Tamo junto irmão Ela é sensacional no seu jeito de dançar Ela é fenomenal quando começa a sentar Ela é sensacional no seu jeito de dançar Ela é fenomenal quando começa a dançar O grave tá batendo, ela sabe como faz Deixa todo mundo louco na hora de dar um gás Um gás, um gás, um gás, um gás O gás Não gás, não gás, não gás Não gás, não gás, não gás Não gás, não gás, não gás É diferente, mexe com a gente É tão gostoso e todo mundo vai fazer É diferente, mexe com a gente É tão gostoso e todo mundo vai fazer Todo mundo tá dançando, é o prado piriri Esse sorinho vai tomar conta de você E é o prado piriri E é o prado piriri Que sorinho viciante é esse, Juliano? Vem, vem, vem É diferente, mexe com a gente É tão gostoso e todo mundo vai fazer É diferente, mexe com a gente É tão gostoso e todo mundo vai fazer Todo mundo tá dançando, é o prado piriri Piriri, 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 piriri Que delícia, galera! Piriri, 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 piriri Pra cima! Esse sorinho vai ficar gravado na sua mente, no seu coração Quebra, quebra, quebra Dá um pleitinho Alô, preto, abracadabra Tamo junto, hein, junto Essa é sucesso Aham, 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 aham Madeirada do Arrocha Lado esquerdo, frigor, bala do direito Extinto, cama, boxe Reforçada pra gente fazer a... Lado esquerdo, frigor, bala do direito Extinto, cama, boxe Reforçada pra gente fazer a... Vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar Vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar Então toma, vem, vem Toma, pete, pete, pete Toma, pete, pete, pete Toma, pete, pete, pete Toma, aham Toma, pete, pete, pete 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 Toma, pete, 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 toma Toma, pete, 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 toma Pela e com pele, fucu vu, pele com pele, fucu vu, pele com pele, a, faz o negão ficar maluco Pela e com pele, fucu vu, pele com pele, fucu vu, pele com pele, segura o pente Toma pente, pente, pente Que delícia vem Toma pente, pente Toma pente, pente, pente Toma pente, pente, pente Toma pra cima Lá do esquerdo, frigobar Lá do direito, extinto Cama box, reforçada pra gente fazer Lá do esquerdo, frigobar Lá do direito, extinto Cama box, reforçada pra gente Então, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar Vai rolar, vai rolar, vai rolar Vai rolar, vai rolar, tô, 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 toma pente, 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 toma pente, 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 pente Pela o negão, cola ele, vai, vai, vai Pela com pele, vucu, 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 vucu Toma pente, tá gostoso bebê, tá gostoso Toma pente, 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 que delícia Toma, 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 toma Pra cima Segura a madeirada Vou chamar as amiguinhas para uma competição Quero ver quem dá sem mais, batendo a bunda no chão Pra ficar mais gostosinho, vou fazer a simulação Quando eu instalar o dedinho A novinha vai no chão Que delícia ver Agora abraça o ligão Vai, vai, eu disse vai Rala com o parinho, vai Desce gostosinho, vai Rala gostosinho, vai Vai, rala gostosinho, vai Volta no parinho, vai Que delícia! Madeira da sua rocha Pepeca no chão Que delícia! Pepeca no chão 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 Esse é o combate das novinhas É o combate das novinhas Segura a madeirada Uma pirada do arroz O paredão não vai tentar ver Vou jogar a mãozinha pra cima, cancela o que te faz mal Balança pro lado e pro outro e nessa bagaça põe ponto final É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Se você tá namorando e vai fazer um reggae legal É hora de dar tchau, é hora de dar tchau É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Isso é madeirada Madeirada, tua rocha Alô, GD, tamo junto Aqui a madeira é pesada Minha mudança, eu nunca quis escutar de mim Coraçãozinho de cimento se arrependeu Botou atrás, não quero mais, eu só lamento Um desenho da infância aumentou minha confiança Pra você não sofrer o que eu sofri Vou te ensinar o que aprendi Vou jogar a mãozinha pra cima, cancela o que te faz mal Balança pro lado e pro outro e nessa bagaça põe ponto final É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Se você tá namorando e vai ter um reggae legal É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Visualizou, não respondeu, não deu um pingo de moral É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Já passou da meia-noite, ainda tá com personal É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Vambora Nunca quis cuidar de mim, coraçãozinho de cimento Arrependeu, voltou atrás, não quero mais, eu só lamento Um desenho da infância aumentou minha confiança Pra você não sofrer o que eu sofri Vou te ensinar o que aprendi Vou jogar a mãozinha pra cima, cancela o que te faz mal Balança pro lado e pro outro e nessa bagaça põe ponto final É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Se você tá namorando e vai fazer um reggae legal É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Na boate é Samanta, no RG é Juvenal É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Já passou da meia-noite, ainda tá com personal É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Se você tá namorando e vai ter um reggae legal É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Visualizou, não respondeu, não deu um pingo de moral É hora de dar tchau, é hora de dar tchau É hora de dar tchau, é hora de dar tchau É hora de dar tchau, mamã Isso é madeirada, isso é madeirada E aí, negão, o que que você acha, meu preto? Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz num baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz num baile funk com as amigas Olha o que ela faz num baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha aí, ô, ô, ô Quando ela desce com a bunda no chão Quando ela desce com a bunda no chão Quando ela quica com a bunda no chão Chão, 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 chão Que delícia, galera! Todo mundo dançando e sarrando pra madeirada Madeirada, tua rocha Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz num baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz num baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha aí, ô, ô, ô Quando ela desce com a bunda no chão Quando ela quica com a bunda no chão Quando ela desce com a bunda no chão Quando ela saca a bunda no chão Quando ela desce com a bunda no chão Quando ela quica com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela saca a bunda no chão Chão, 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 pra cima Segura, segura a madeirada É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não É muito explosiva, não mexe com ela não, é muito explosiva, não brinca com ela não Quando ela desce com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela desce com a bunda no chão, quando ela sarra com a bunda no chão Quando ela desce com a bunda no chão, quando ela quica com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela sarra com a bunda no chão Chão, 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 chão Vai sarrando, vai sarrando, vai sarrando, vai Chão, 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 chão Que delícia, galera! Choo! Segura a madeira! Vem no clima do madeirada Vem dançar, vem Vem todas elas Vem novinha, vem mulherada Essa vai para todas novinhas Essa é especialmente pra todas mulheres Vem no pique, se envolve na dança Quero ver todas elas no remexe, mexe Essa vai para todas novinhas Mais uma pra todas mulheres Vem no pique, se envolve na dança Quero ver todas elas no remexe, mexe Mexe, remexe, remexe, mexe Embaixo ela sobe, em cima ela desce Mexe, remexe, remexe, mexe Embaixo ela sobe, em cima ela desce Mexe, remexe, remexe, mexe Embaixo ela sobe, em cima ela desce Mexe, remexe, remexe, mexe Embaixo ela sobe, em cima ela desce Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce Madeirada tá ligado? Isso é Madeirada Oi, sim, 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 vem, vem, vai no passinho, vai, oi, vai descendo, vai Miguel Bandes, o amor áudio vai dar Essa vai para todas novinhas, essa é especialmente pra todas as mulheres Vem no pique, se envolve na dança, quero ver todas elas no remexe, mexe Essa vai para todas novinhas, mais uma Pra todas as mulheres, vem no pique, se envolve na dança Quero ver todas elas no remexe, mexe, mexe, remexe, remexe, mexe Embaixo ela sobe, em cima ela desce Mexe, remexe, remexe, mexe Embaixo ela sobe, em cima ela desce Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce Madeirada tá ligada, oi Vai Madeirada, vai Madeirada, senta lá pancada, oi É comigo mesmo Mexe, remexe, remexe, mexe Embaixo ela sobe, em cima ela desce Mexe, remexe, remexe, mexe Embaixo ela sobe, em cima ela desce Mexe, remexe, que remexe, mexe Embaixo ela sobe, em cima ela desce Mexe, remexe, remexe, mexe Embaixo ela sobe, em cima ela desce Ela desce, ela desce, ela desce Ela desce Segura a Madeirada Agora é minha vez, legal Segura a Madeirada E aí, bebê Fala comigo que você passa de ano, filha Sobe aquela minada, nada safado e sabe Então pode trazer elas Que a turma dá um prazo e com carinho Bota nela, então cancela As moças de família acerta aqui Minha meta na balada é só pegar mim na perversa que eu sou Adestrador de cadela Adestrador de cadelas que eu sou 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 Adestrador de cadestä Depois solta na banguela Segura na mão do negão que no caminho eu te explico O caminho do paraíso, filha Eu sou seu adestrador Sabe aquela mina danada, o sapato de sapeque Então pode trazer ela aqui a turma da outra Tanto com carinho e bota nela então canta As bolsas de família acertam aqui Minha meta na balada é só pegar a mina, pega Só que eu sou a adestrador de cadelas que eu sou a Adestrador de cadelas que eu sou a Adestrador de cadelas que eu sou a Adestrador de cadelas, nós pega, bota na tchaca Depois solta na banguela, nós pega, bota na tchaca Depois solta na banguela, nós pega, bota na tchaca Eu sou o que menina? Eu sou a adestrador de cadelas que eu sou a Adestrador de cadelas que eu sou a Adestra, a madeirada pega e faz assim ó Vem, vem Nós pega, bota na tcheca, depois solta na bandela Nós pega, bota na tcheca, depois solta na bandela Nós pega, bota na tcheca, depois solta na bandela Nós pega, bota na tcheca, depois solta na bandela Mostrando o caminho do paraíso, bebê Isso só se vê na madeirada É pra bater no Paraná, Júlio Que delícia Feliz, feliz A que não Madeirada Envolvido que nada, turma inteligente Investe firme nas novinhas que se envolvem com a gente Sou gigante desse mudão e a certeza é concreta Fui papai que me ensinou a ficar com todas elas Na balada eu tiro onda, Jack Daniel na mesa Nas novinhas tem tequila e um balde cheio de cerveja Quanto mais eu tiro onda, mais ela me quer Se for pra morrer um dia, que seja de mulher Vem morena que senta Vem menina que quebra Vem lourinha que senta Devagar e sem pressa Vem morena que senta Vem menina que quebra Vem lourinha que senta Vem, vem, vem Vem morena que senta Vem menina que quebra Vem lourinha que senta Devagar e sem pressa Vem morena que senta Vem menina que quebra Vem lourinha que senta Vem, vem, vem Vem menina que senta, vem morena que quebra Vem lourinha que senta, devagar e sem pressa Vem morena que senta, vem menina que quebra Vem lourinha que senta, vem, vem, vem Vem morena que senta, vem menina que quebra Vem lourinha que senta, devagar e sem pressa Vem morena que senta, vem menina que quebra Vem lourinha que senta, vem, vem, vem Vem morena, menina e lourinha Eu vou ensinar o caminho do paraíso Isso é madeirada Maneirada tua rocha, aqui a madeira é pesada Vem cá, vem, vem cá, vem Chega na balada, se envolve com a gente Vem pra madeirada, que é chapequeiro No quarto, na sala, cozinha, banheiro Chega na balada, se envolve com a gente Vem pra madeirada, que é chapequeiro No quarto, na sala, cozinha, banheiro Vem morena que senta, vem menina que quebra Vem lourinha que senta, devagar e sem pressa Vem morena, vem menina, vem lourinha Vem, vem, vem Vem morena que senta, vem menina que quebra Vem lourinha que senta, devagar e sem pressa Vem morena, vem menina, vem lourinha Que delícia, delícia! Vem todo mundo pra madeirada Isso é pra bater no paradão, hein? 7, 3, 9, 8, 8, 4, 2, 39, 2 É o telefone do sucesso Eu sou casado e tenho uma namorada Namorada não sabe que eu sou casado Eu sou casado O problema é que eu sou baladeiro Quando saio eu falo que eu tô solteiro Eu coloco a aliança no bolso Eu desligo meu celular Falo que tô na casa da mãe E que ela pode confirmar Eu coloco a aliança no bolso Eu desligo meu celular Desligo que é pra não incomodar Sou casado, namorado, solteiro Casado, namorado, solteiro Se perguntar por mim não me viu Tenho três estados civis Sou casado, namorado, solteiro Casado, namorado, solteiro Se perguntar por mim não me viu Tenho três estados civis Sou casado, namorado, solteiro Casado, namorado, solteiro Se perguntar por mim, não me viu Tenho três estados civis Sou casado, tá morando solteiro Casado, tá morando solteiro Se perguntar por mim, não me viu Tenho três estados civis Isso é madeira Isso é pegada segura, legal Vem, vem Eu sou casado e tenho uma namorada Namorada não sabe que eu sou casado Eu sou casado O problema é que eu sou baladeiro Quando eu saio eu digo que eu tô solteiro Eu tô solteiro Eu colo a qual a aliança no bolso Eu desligo meu celular Falo que tô na casa da mãe E que ela pode confirmar Colo a qual a aliança no bolso Desligo meu celular Ligo que é pra não incomodar Casado, namorado solteiro Casado, namorado solteiro Nunca por mim, não me viu Tenho três estados civis Sou casado, namorado solteiro Namorado solteiro Se pergunta por mim, não me viu Tenho três estados civis Sou casado, namorado solteiro E assado, namorado solteiro Se pergunta por mim, não me viu Tenho três estados civis Sou casado, sim Oi! Casado, namorado solteiro Se pergunta por mim, viu Isso é madeira, é barril Vai, vai, casado, namorado, solteiro Casado, namorado, solteiro Pergunta por mim, não me invado, se viu Sou casado, namorado, solteiro Casado, namorado, solteiro Se pergunta por mim, não me viu Tenho te traduzido a mim Isso é madeirada Eu sou casado, namoro, mas eu digo que eu sou solteiro Eu não é magro Vamo lá Madeiro Ai que vontade de ir pra praia Já passou Madeirada do Rocha O verão está chegando pra praia desse geral As novinhas tão dançando, dançando de fio dental O verão está chegando pra praia desse geral As novinhas tão dançando, dançando de fio dental Olha que mina gostosa Que mulher maravilhosa Imagine ela fazendo um quadradinho sensacional Imagine ela fazendo um quadradinho sensacional Olha que mulher gostosa Que mulher maravilhosa Imagine ela fazendo um quadradinho sensacional Imagine ela fazendo um quadradinho sensacional Imagine ela fazendo um quadradinho E eu danço Já fez? Já fez? Já fez? Ai que delícia Faz o quadradinho Faz o quadradinho Faz o quadradinho comadeirada Vem Faz o quadradinho Faz o quadradinho Faz o quadradinho Vem bebê Vem comadeirada O verão está chegando pra praia desse geral As novinhas tão dançando, dançando de fio dental As novinhas tão dançando, dançando de fio dental O verão está chegando pra praia desse geral As novinhas tão dançando, dançando de fio dental Olha que mina gostosa Que mulher maravilhosa Imagine ela fazendo um quadradinho sensacional Imagine ela fazendo um quadradinho sensacional Olha que mulher gostosa Que mulher maravilhosa Imagine ela fazendo um quadradinho sensacional Imagine ela fazendo um quadradinho sensacional Imagine ela fazendo um quadradinho Di-di-di-di, imagina ela fazendo o quadradinho, di-di-di-di Olha que mina gostosa, que mulher maravilhosa Imagina ela fazendo o quadradinho sensacional Imagina ela fazendo o quadradinho sensacional Olha que mina gostosa, maravilhosa Imagina ela fazendo o quadradinho sensacional Imagina ela fazendo um quadradinho, sensacional Imagina ela fazendo um quadradinho, din, 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 din Imagina ela fazendo um quadradinho, din, 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 din Imagina ela fazendo um quadradinho, din, 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 din Imagina ela fazendo um quadradinho, din, 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 din Aprendeu, maninha? É assim ó, faz o quadradinho, faz o quadradinho Faz, faz, faz o quadradinho, faz o quadradinho com madeirada Vem, 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 vem E aí Magno Bruno, como é que tá a geladeira? Rapaz lotada Tem catuaba? Tem muito Então vamos fazer o reggae com as novinhas? Demorou Taca catuaba nela que ela vai ficar louquinha Taca catuaba nela que ela dá uma quicadinha Taca catuaba nela que ela vai ficar louquinha Taca catuaba nela que ela dá uma quicadinha Taca catuaba nela que ela vai ficar louquinha Taca catuaba nela que ela dá uma quicadinha A crise chegou, dinheiro não dá pra comprar meu O de Bar Já sei o que faço, eu tenho uma manha Um jeitinho eu vou dar As minas sarrando, só pega bancando E o reggae tá lotado Pode vir com o papai que já tá tudo dominado A crise chegou, dinheiro não dá pra comprar meu O de Bar Já sei o que faço, eu tenho uma manha Um jeitinho eu vou dar As minas sarrando, só pega bancando E o reggae tá lotado Pode vir com madeirada Aqui tá tudo dominado Taca catuaba nela que ela vai ficar louquinha Taca catuaba nela que ela dá uma quicadinha Taca catuaba nela que ela vai ficar louquinha Taca catuaba nela que ela dá uma quicadinha Taca catuaba nela que ela vai ficar louquinha Taca catuaba, oi Senta, senta, senta Taca catuaba nela que ela vai ficar louquinha Taca catuaba nela que ela dá uma quicadinha Pode ficar, ela quica, ela desce, isso é madeira Minha bandes, ou moral de Ubaicaba Madeirada do Arrocha, aqui a madeira é pesada A crise chegou, dinheiro não dá pra comprar meu Oji Pá Já sei o que faço, eu tenho uma manha, um jeitinho eu vou dar As mina sarrando, só pega bancando e o reggae tá lotado Pode vir com madeirada, aqui tá tudo dominado A crise chegou, dinheiro não dá pra comprar meu Oji Pá Já sei o que faço, eu tenho uma manha, um jeitinho eu vou dar As mina sarrando, só pega bancando e o reggae tá lotado Pode vir com madeirada, vai ser liberado agora vai Taca-ca-tua-bamela que ela vai ficar louquinha Taca-ca-tua-bamela, oi, senta, 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 oi Taca-ca-tua-bamela que ela vai ficar louquinha Taca-ca-tua-bamela que ela dá uma picadinha Taca-ca-taca-taca-taca-taca-tua-bamela Taca-ca-tua-bamela que ela dá uma picadinha Taca-ca-tua-bamela que ela vai ficar louquinha Taca-ca-tua-bamela que ela dá uma picadinha Aí eu quero ver, vai, 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 vai dançando Vai quicando, vai quicando, quica, quica que eu quero ver Quando bebe catuaba Aí negão, bota na boquinha delas Aí, enche o copo, vai Isso é madeirada, isso é madeirada, vambora Madeirada do Arrocha Foi lá no baile que ela dançou E de repente todo mundo olhou Foi lá no baile que aconteceu Ela parou e me chamou, chamou, sorriu Aqui a madeira é pesada O navinha, o navinha Você é tudo de bom, 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 bom Tua boquinha, tua boquinha Me marcou com batom, bom, bom, bom Ô navinha, você é tudo de bom, 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 bom Tua boquinha Me marcou com batom, bom, bom Agora desce, mão na cabeça Dá uma lapada no chão Dá uma lapada no chão Coisa linda, coisa gostosa Foi lá no baile que ela dançou E de repente todo mundo olhou Foi lá no baile que aconteceu Ela parou e me chamou, chamou, sorriu O navinha, o navinha Você é tudo de bom, 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 bom Tua boquinha Me marcou com batom Tua boquinha Tua boquinha Tua boquinha Tua boquinha Tua boquinha Mexe, mexe Aqui a madeira Tua boquinha Tua boquinha Tua boquinha Tua boquinha Vai, vai Então senta gostoso No colo do pai No colo do pai Tua boquinha Tua boquinha Tua boquinha Eita que me leva Eita que me leva A madeira É o som que me leva Eita que me leva A madeira Eita que me leva Eita que me leva Eita que me leva A madeira Que delícia galera Explodiu Que delícia Poeira subiu a margem mil, a madeirada que batiu A madeirada que surgiu A madeirada que surgiu A madeirada que surgiu A madeirada que me leva Me leva com muita emoção Quando passa levanta a galera Batida perfeita vem do coração A madeirada que me leva Me leva com muita emoção Quando passa levanta a galera Lá vem madeira Lá vem madeira Lá vem madeira Maderada chegou balançando a galera O som dessa peda é o som que me leva Eita que me leva A madeirada é o som que me leva Eita que me leva Madeirada vai levar você Já me levou Vem, vem, vem Eita que me leva Eita que me leva Eita que me leva A madeirada é o som que me leva Eita que me leva Eita que me leva Poeira subiu galera Poeira subiu Poeira subiu a margem mil, a madeirada que batiu A madeirada é barril A madeirada é barril A madeirada que surgiu A madeirada é barril A madeirada é barril A madeirada é barril A madeirada é barril A madeirada que me leva É pra tirar o pé do chão Do meu paredão Segura minha vez A madeirada chegou balançando a galera O som dessa peda é o som que me leva Eita que me leva Eita que me leva Eita que me leva A madeirada é o som que me leva Eita que me leva Que delícia A madeirada é o som que me leva Eita que me leva A madeirada é o som que me leva Eita que me leva, eita que me leva Que da lixa, explodiu, ei Poeira subiu a mais de mil A madeira da que invadiu Empurrempou A madeira da que surgiu 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 Empurrempou Empurrempou Pra cima A madeira da que me leva Vai levar você Que da lixa A madeira da tua rocha Sacode, sacode, vambora Que da lixa galera E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.